A Universidade de Cambridge informou nesta terça-feira que dois cadernos do lendário naturalista Charles Darwin foram provavelmente furtados da biblioteca da instituição. O desaparecimento foi relatado pela primeira vez em janeiro de 2001 e, depois de uma busca exaustiva, os curadores chegaram à conclusão de que os cadernos foram provavelmente roubados. O desaparecimento foi denunciado à polícia e os cadernos avaliados em vários milhões de libras estão adicionados ao arquivo da Interpol de obras de arte roubadas. Por muitos anos, os bibliotecários acreditaram que os cadernos haviam sido colocados no lugar errado, em meio a um acervo com cerca de 10 milhões de livros, mapas, manuscritos e outros itens. Um dos exemplares contém o desenho da árvore da vida, que se tornou o símbolo da teoria da seleção natural de Darwin. A Universidade Britânica lançou um convite à participação dos cidadãos para encontrar as obras justamente no dia da evolução, que comemora a primeira publicação em 24 de novembro de 1859 de A Origem das Espécies.